O aumento do consumo de drogas no Brasil se tornou um grave problema de saúde pública. Ações mais específicas e mais investimentos de recursos são aguardados do governo federal. Em Pirapora, muitas famílias estão enfrentando este trama, conforme você confere nesta reportagem. Esta moradora de Pirapora enfrentou este drama. O irmão, segundo ela, chegou ao extremo do vício. Você dizia que seu irmão se envolveu com drogas bem jovem, né? Sim, claro. Bem cedo ele começou a usar maconha e foi entrando mesmo nesse mundo que, como todos sabem, é difícil de voltar. Após o uso da droga, veio a mudança de comportamento. Ele tornou-se muito inquieto. Ele trabalhava numa indústria aqui em Pirapora e chegava, ele ficava andando pra cima e pra baixo. Comia muito, não deixava a gente dormir. A minha mãe, meus irmãos, todos nós sofrimos muito com isso. Ele chegou em casa muitas vezes nu, eu comprava. Minha mãe dizia, não compra mais roupa pra ele, nem calçados. Eu e meu irmão, a gente comprava, vendia tudo pra se drogar. Mas daí foi todo esse processo e eu descobri, porque ele também começou a guardar a droga aqui dentro de casa. Nós pegávamos a droga, jogávamos fora, mas não adiantava, ele comprava mais. E com o uso excessivo, veio um momento mais desesperador. Ele estava desmaiado embaixo da ponte, tinha muito mato ali, ele tinha se drogado muito, né? Teve uma overdose. Com o apoio constante da família, depois de muito desespero, a situação mudou. Hoje, tudo é diferente. Tudo é diferente. Meu irmão, ele já tem, ele ajuda jovens, sempre ele leva, convida pra ir a grupos, ele faz palestras no colégio. Com a experiência de quem passou pelo drama, esta moradora de Pirapora aponta os erros mais comuns de muitos familiares de usuários. E o que acontece muito nas famílias, talvez seja por um motivo de sofrimento e de muita dor, é não querer tocar no assunto, não ter palavras de caridade pra falar com esse usuário, e também fugir e não querer que as pessoas de fora falem com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho